E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje tô gravando um vídeo um pouquinho mais cedo, agora são 17 horas e 48 minutos, porque eu vou pra São Paulo hoje e devo voltar só amanhã, então amanhã não tem vídeo, vou dar uma folga pra vocês amanhã. E também não vou participar do QG Tricolor hoje, mas tem QG Tricolor a partir das 9 da noite, tá lá no canal do Drex, do Teclas, do Jova, do Acervo, vocês conferem lá que eles vão debater o jogo de ontem. Deixa eu falar pra vocês hoje, quando o São Paulo ganha, já conversei aqui com vocês, né? Eu acordo já felizão, aí hoje de manhã a minha, a Erika foi, a minha esposa, foi andar com a ela, né? Com a cachorrinha aqui, de manhã pra me ajudar, porque eu sempre dou os rolês aqui com ela, e aí quando ela voltou eu falei, putz, você me ajudou pra caramba, por causa disso eu vou levar você pra almoçar onde você quiser, falei pra Erika. Ela falou assim, você não tá fazendo isso porque eu andei com a ela, você tá fazendo isso porque o São Paulo ganhou. Eu falei, é, também, também, então vamos comemorar. Ela falou, putz, o São Paulo podia ganhar sempre, né? Porque aí você me leva pra comer onde eu quiser. Eu falei, é, então. Eu falei pra ela que ela é corintiana, minha mulher, né? Quer dizer, tá virando São Paulina, mas porque ela quer me ver feliz, né? Não quer me ver pistola, mas eu vou... Pra mim o dia quando o São Paulo ganha é... E ainda mais, na verdade, não é nem só o resultado, né? É uma maneira que jogou, a esperança que dá na gente. Você vê, eu separei comentando comentários aqui, as pessoas falando mais ou menos a mesma coisa que eu disse pra vocês. Não só a vitória, porque a vitória encaminhou bastante a classificação pra próxima fase da Libertadores. Mas a maneira que jogou, o treinador, depois eu fui ver a entrevista coletiva do Zubel Dia, o que ele falou, a intensidade com que ele trabalha no campo. E eu acho que isso que deixa a gente feliz, né? Não sei você, mas isso que me deixa feliz, otimista, em relação ao que pode acontecer já na segunda-feira contra o Palmeiras, que é um jogo dificílimo. Mas, independente de qualquer coisa, é um começo de trabalho, né? A gente tem que ficar atento a isso. Eu sei que tem muito torcedor... Uns amigos brincaram comigo hoje lá no Instagram. É, Barone, não sei se eu tô iludido, se eu tô com o pé atrás, não sei se eu tô iludido, tô escolado já. A gente se empolgou também com o Carpini. Eu falei, todo cuidado é pouco na hora de se iludir com esse time. Mas também, gente, tem um lado que eu acho que a gente já conversou aqui, você vai concordar comigo. A gente tem que comemorar um pouco também, quando o São Paulo ganha, pô. Nem comemorar, quando jogou bem. Pô, a gente já passou tanto perrengue aqui nesses últimos anos. O torcedor do São Paulo tava comentando outro dia com vocês aqui, como a gente sofre. Aí ganha, fora de casa. Segunda partida fora de casa que o São Paulo ganha na sequência. Foi com o Atlético Goianiense contra o Barcelona. E aí não podemos comemorar? Ah, porque a gente tá iludido. Não, uma coisa é você tá iludido, achando que tá tudo lindo e maravilhoso. Outra coisa é você comemorar uma vitória do seu time importante. Então, eu fiquei contente pra caramba. Eu acho que a esperança que deu, a gente teve uma esperança bacana com o Zubeldi aí. Vamos ver o que acontece na segunda-feira. Mas mesmo assim, tem algumas pessoas que no vídeo de ontem, porque no vídeo de pós-jogo sempre vem gente que não tá aqui todo dia, né? São pessoas que vêm só nos pós-jogos. Teve gente que falou, ah, mas quando perder, você vai reclamar, né? Essas pessoas não entenderam ainda, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender, que o canal aqui, ele elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Então, se perder pro Palmeiras e jogar mal na segunda-feira, vai ser criticado. O Zubeldi, os jogadores, as substituições se forem mal feitas. É isso. Ontem venceu. Então, ontem a gente tava feliz. Ou porque jogou bem, o Zubeldi já mostrou competência. Segunda-feira é outro jogo. Depois, no final de semana, é outro jogo. Mas algumas pessoas não entendem isso. Eu acho que eu tenho que ficar comemorando todo dia e o criticando todo dia. Então, a gente, o canal aqui sempre foi assim. A gente, jogo a jogo, a gente vai analisando jogo a jogo. O pós-jogo é a análise daquele jogo lá. Contra o Palmeiras, o jogo contra o Barcelona já era, já é passado. E a gente fala aqui pros amigos que estão aqui todos os dias das notícias do São Paulo, né? Vamos lá, faça o seu cadastro na KTO, nossos parceiros da KTO, faça, se divirta no Campeonato Brasileiro. Agora tem Série B, também começou desde a semana passada. Eu tô aqui vendo o jogo do Real Madrid. Real Madrid encaminhando o título, quase 90 minutos, 1x0 em cima da Real Sociedad. Acho que é o Real Sociedad, né? 1x0 o Real Madrid encaminhando. Você pode se divertir com campeonatos fora do país. Aquela maneira diferente, né? De você se divertir assistindo um jogo de futebol, porque se acompanha e você que gosta, tenho certeza que você gosta. A KTO, se você clicar no primeiro comentário fixado, você já usa o cupom BAROLO e prestigia não só o canal aqui e também as empresas que prestigiam a mídia alternativa. Então, faça o seu cadastro aí, tá? Outra coisa, já deixa o seu like aí, por favor, pra você fazer esse gesto bondoso comigo, que tô aqui todos os dias com você e você prestigia a mídia alternativa deixando o like e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, tá? Bom, vamos lá. O Zubildia falou ontem, né? Falou sobre três atacantes, falou do GPS do André Silva, que ele viu o GPS através dos GPS, posicionou o André Silva em determinada posição. Eu senti uma entrevista coletiva dele, mas eu vou falar pra vocês com toda sinceridade, gente. É complicado, às vezes, entender o que ele fala. Inclusive, ele disse que ele tá difícil pra ele, que ele tá aprimorando o idioma, porque tem muita coisa que é difícil. São palavras sinônimos, assim, que a gente entende uma coisa, mas quer dizer outra, mas deu pra um apanhado geral, deu pra entender. Disse que pegou um Barcelona descansado e o São Paulo nem tanto, né? Disse que foi acuado em alguns momentos, mas no final do jogo ele tava tranquilo, né? Uma situação cômoda ali. Elogiou muito o Rafael. Aliás, ele falou aquilo que a gente disse no pós-jogo de ontem. Ele falou, um goleiro, o time não vai longe se não tiver um goleiro assim, que faça as defesas que o Rafael fez ontem. E vocês concordaram comigo, muitos concordaram comigo, que o Rafael foi um dos principais nomes do jogo do São Paulo, foi um dos principais nomes. E aí vocês comentaram também sobre a postura dele no campo, né? Então ele tomou cartão amarelo logo no comecinho do jogo, que ele tava fora da área técnica. Eu acho que existe uma maneira... São coisas diferentes. Uma coisa é você ser um maluco, desequilibrado na beira do campo, xingando o jogador, brigando com o juiz. Isso é uma coisa. Outra coisa é você participar do jogo. É você tá ali falando com o seu lateral, falando do cara que joga do seu lado, cobrando o quarto árbitro, cobrando o juiz que eu não tenho que cobrar, mas participando do jogo, sendo efetivo ali junto, jogando junto com o time. Eu não sei você, eu gosto de treinador assim. O Carpini ficava roendo uma unha, agachado ali e roendo uma unha, gente. Eu prefiro um treinador como os meu dia. E aí ele foi perguntado sobre isso, ele falou que o futebol é a vida dele. O futebol, a família, é uma coisa só pra ele. Ele é grato por trabalhar com o futebol como jogador, auxiliar, treinador. É uma coisa só, ele vive intensamente o futebol. Então é isso. Ontem eu não vi desequilíbrio dele, acho que ele tomou o cartão amarelo porque ele tava fora da área técnica, porque quando ele toma o cartão amarelo, o juiz faz aquele gesto ali da área. Mas ele participou do jogo, ele jogou junto com os caras ali. E também disseram que nos treinamentos ele é assim, tá? Nos treinamentos também é assim. Bom, ontem o Ferreirinha deu uma entrevista dizendo que era só câimbra que ele tava sentindo, então no caso tô de olho pra vocês, tá? Vamos então pra um vídeo não ficar muito longo no comentário, já tá com sete minutos. Renan Granado fala o seguinte. Barolo, não quero ser precipitado, mas vou ser sincero. Eu não lembro de um jogo tão seguro do São Paulo nessa temporada. Um sistema defensivo seguro, tirando o erro do Arboleda no final do jogo, e os erros do Igor Vinícius, que é um jogador fraquíssimo, que resultou em duas defesas sensacionais do Rafael. Fazia alguns jogos que eu não assistia, um jogo completo do São Paulo sem ter que ficar nas redes sociais pra passar o tempo, porque dava desgosto de assistir o esquema tático do Carpini. Eu acho que a opinião do Renan bate com a opinião de muita gente que deixou no comentário, da tranquilidade com que o São Paulo administrou grande parte do jogo. Não foi todo. O começo do segundo tempo foi bem perigoso, mas como o São Paulo administrou principalmente o começo do jogo e quando tava 2x0, aí eu acho que foi sensacional. Jonathan Siqueira fala o seguinte. Se a primeira impressão é a que fica, podemos afirmar sem preocupação que acertamos na contratação do Zubeldia. Tirando o início do segundo tempo, a gente controlou a partida e quase não deixamos o adversário jogar. O único jogador que ficou abaixo do esperado foi o Luciano. Sabemos que ele poderia ter jogado melhor e ter participado mais do jogo com tantos espaços que tínhamos pra jogar. Não podemos esquecer que o Rafael foi fundamental quando a equipe precisou dele. Sem dúvida é o melhor goleiro pós-Rogério Sene. É, eu concordo com você, mas Jonathan, você há de convir comigo que os goleiros que vieram depois do Rogério Sene, pelo amor de Deus, né? Bruno Vasconcelos, lá de Fortaleza, fala o seguinte. Ó, time organizado, bem postado, movimentação, virada de jogo. Com pouquíssimo tempo, o Zubeldia já deu uma cara e uma postura melhor pro time. Ainda falta acertar bastante coisa, mas é um início animador, até porque ainda temos os lesionados que vão voltar. Bruno, um abraço pra você também. O Bruno lembrou e muitos de vocês também lembraram nos comentários. Lembrando que Rafinha tá fora, que Lucas tá fora, que Moreira tá fora, que o Rato tá fora, que o Luiz Gustavo tá fora. Então, quando esses caras voltarem de lesão, espero que voltem logo, né? E não se lesionem mais, com as mesmas lesões, o Zubeldia vai ter um elenco recheado na mão. Vai ter várias possibilidades. Ele vai poder fazer muita coisa com esse elenco que ele tem aí. E aos poucos ele vai conhecendo o elenco, mesmo com poucas oportunidades de treinamento, né? O Luiz Felipe, lá de Mojinho das Cruzes, fala o seguinte. O time jogou bem. Alisson e Maia foram um pouco fracos no primeiro tempo, mas participaram bastante. Os laterais não subiram, mas na hora de defender, acho que faltou o apoio do Alisson com o Igor Vinícius. O Luciano tem que ganhar um chá de banco pro Garopi e Eric futuramente vão brigar muito com o André Silva, uma briga boa, por sinal. Outra coisa que o Luiz Felipe falou, o André Silva virou uma dor de cabeça excelente. Lembra que ele veio pra ser substituto do Caleri. Ele veio pra entrar no lugar do Caleri, pra ser reserva do Caleri. E o Carpini colocando três atacantes mostrou que eles podem jogar juntos. Então, é uma dor de cabeça que todo treinador quer ter, né? Frank, e muita gente falou do Alisson e do Pablo Maia, eu achei que eles fizeram o primeiro tempo ruim. Não tão bom quanto o resto do time. Principalmente naquela hora que eles foram acuados ali, que cada um errou uma saída de bola. No segundo tempo o time inteiro jogou bem. O São Paulo marcou super bem. Inclusive o Alisson que fez o gol. Luiz Felipe, não, já falei. Frank e Daniel, lá de Goiânia, falam o seguinte. Gostei das alterações do Zubeldia. O time ganhando de 2x0 no fim do jogo, ele coloca jogadores ofensivos. Diferente de outros treinadores. Aí colocou entre aspas, tropa do Zuzu. Então, muita gente também falou das alterações, né? Que ele foi ofensivo, ele colocou o jogador pra pressionar e não fez aquelas alterações esdrúxulas de colocar três zagueiros e mudar o esquema de jogo. Ele colocou o Diego Costa que ajudou ali, que fechou a defesa. Muita gente elogiou também. É que a gente, né, meus amigos, a gente tava tão mal acostumado com o Carpini fazendo aquelas lambanças que o treinador que fez mais ou menos o óbvio conseguiu, né? As mais alterações dele não foram óbvias, né? Foram corajosas. Marcos Medeiros fala o seguinte. Amigos, vocês viram o absurdo do Silas mandando alô pro Cazares e no final pra conselheiro que varze essa transmissão sobre o jogo. Bom jogo, mas temos o teste de fogo de verdade na segunda. Muita gente emocionada com o Alisson, mas ele está pedindo banco faz tempo e seu primeiro tempo foi ruim. Inclusive, quem salvou ele foi justamente o craque do jogo, Rafael. Vamos ver se o Zé Bom Dia, que é o meu dia, consegue preparar os jogadores pro clássico. A transmissão, gente, eu acho o seguinte, tem um lado muito legal quando você tem essa possibilidade enorme de streamings aí. E rádio web, você tem, você monta, né? E assiste o, se você não quiser ver a transmissão de determinado streaming de mesmo celular de televisão, você coloca ali no celular, vai ouvindo, põe um radinho ali pra ouvir, é, outra, rádio web que fala só do São Paulo, tem, transmissão tem, independente de qualquer um que for comentar, você vai gostar de algumas coisas, vai concordar e outras coisas você vai discordar. Mas, é, realmente mandar abraço pra presidente é coisa meio, né? Acho meio serviçal, assim, ah, presidente, né? Bom, vamos lá, Leandro Guimarães, acho que o time, acho que todo o time é reflexo do treinador. Diferente de antes, o São Paulo jogou como um time que sabe o que quer. Não foi um time assustado, apavorado e sem confiança, a ponto de facilitar o trabalho dos adversários. André Silva, um achado, grata surpresa, ele de um lado e Lucas do outro pra dar liga totalmente consciente e lúcido nas jogadas. Temos treinador e um elenco bom. Eu vou, como eu sou escaldado, né, em relação ao trabalho do Carpini, a gente tá muito assustado ainda, eu vou esperar um pouco, mas a primeira impressão que o Zubeldia foi, pra mim, foi a melhor possível. E pra encerrar, o João Felipe fala assim, e tinha gente que falava que o Zubeldia era o Carpini que hablava espanhol. O cara chegou três dias de treinos, treinos, e não treino de postagem de rede social. Tem razão. Ele pegou o mesmo elenco do Dorival, tirando algumas exceções, e o mesmo time do Carpini. A atmosfera do Choque Rei será outra, isso é importante, e por isso, isso pode ser a virada de chave do elenco. E fala de novo do André Silva, o André Silva era um bom piloto, e o André Silva era banco com o piloto de uma Ferrari. Na verdade, eu acho que, aquilo que a gente falou, não dá pra também comemorar e colocar o Zubeldia como novo Tele Santana, né, a gente precisa ter cuidado, ficar de olho, foi uma vitória importante, mas, como os amigos falaram aqui, a primeira impressão que ele deixou, pelo menos pra mim, foi excelente. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram, perguntando pro pessoal, e todo mundo feliz da vida com o Zubeldia. Eu acho que a gente tava tão mal de treinador, com treinador tão amador, tão fraco, que o Zubeldia que fez ali, a gente ficou encantado com o Zubeldia, e principalmente com o resultado do jogo, né, a maneira com que o São Paulo jogou. Vocês viram todo mundo falando aqui da postura do time, como é que o time foi bem e tal. Bom, meus amigos, então, ó, um ótimo sábado pra vocês. Domingo eu tô de volta, tá? Domingo a gente faz um vídeo à tarde, umas 5, 6 horas, porque segundo é o jogo, então a gente faz o pré-jogo, vou atrás das informações do Palmeiras pra passar pra vocês. Tem o, o São Paulo divulgou o déficit no ano passado mesmo, com aumento de arrecadação. O Textor foi lá, vai ser, foi suspenso. O Cazares vai ser chamado pra depor na CPI como testemunha. Domingo a gente fala sobre tudo isso, tá? A gente passa as informações pra você. Quero agradecer mais uma vez, não só a sua, a sua presença aqui hoje, mas também ontem nos comentários. Agradeço muito comentando comentários, é muito legal que eu vou fazer mais vezes. A gente podia adotar um tema pra falar de comentando comentários e fazer nos vídeos da tarde sempre comentando comentários, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão e prestigiem os amigos lá no QG Tricolor, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.